Para que as pessoas possam entender, o que é um software livre? O que ele se diferencia, por exemplo, de um freeware, de outro tipo de aplicativo? Bom, eu diria, eu começaria com um pouquinho de história, né, assim, no termite. Dizendo que quando nasceram todos os softwares, os softwares, os computadores de computador, eles nasceram com meio acadêmico, e o meio acadêmico é um meio de compartilhamento de coleção. Um estudioso utiliza esse conhecimento de outro, agrega mais um conhecimento e chega, então, ao terceiro. Então os softwares, eles começaram dessa forma. Até aqui, em um determinado momento, alguém, com uma questão apenas comercial, colocou um software numa caixinha, que passou a vender o software em caixas. Mas o software, boa parte dos softwares, continua livre. Aliás, nós temos exemplos fantásticos de que toda a infraestrutura de internet, ela é baseada no software livre. Toda a nossa estrutura de infraestrutura de redes sociais, ela utiliza as outras redes. Por que essa escolha? Por que a escolha para o software livre, nesses espaços? Porque, além de ter uma qualidade técnica extraordinária, ele também tem disponibilidade, vantagem, alta disponibilidade, escalabilidade, ou seja, a gente tem condições de ir crescendo a medida que não se quer. E, fundamentalmente, se tem a condição de adaptar o software conforme as nossas necessidades. Até porque o software é livre, porque ele pode ser ampliado sem restrições, ele pode ser modificado sem restrições, e também essas modificações, elas podem ser redistribuídas, gerando novas versões e aprimoramentos necessários.